Manny Rego revela a decisão que tomou a respeito de Davi e comentário de Carla Pérez dá o que falar Ex-dançarina deixou mensagem em publicação da empresária e repercutiu na web Na última terça-feira, 23 Manny Rego voltou a desabafar nas redes sociais e dividiu com os milhões de seguidores o que fará a respeito de Davi Em meio a polêmica A publicação da empresária recebeu inúmeros comentários E o de Carla Pérez ganhou destaque e acabou repercutindo no post de Manny Para tentar colocar um fim nas especulações a respeito da sua vida particular Manny afirmou ao público que não falará sobre questões sentimentais e explicou aos seus seguidores que usará o seu espaço no Instagram para abordar outros tipos de assunto Sempre Disse mais uma Ao apoiar o recado da ex-dançarina a empresária Manny conta o que fará em relação a Davi Com o nome na boca do povo Manny Rego deixou claro que não pretende render ataques a Davi nas redes sociais E manterá os assuntos particulares longe da web Para quem espera que eu atire pedra em Davi Isso não vai acontecer Declarou a empresária Ao dizer o que fará em relação ao campeão do BBB 24 Acompanhada por milhões de pessoas no Instagram Manny recebeu todo tipo de comentário em sua publicação E Carla Pérez decidiu deixar uma mensagem para a empresária O amor sempre vence Escreveu a ex-dançarina Que deu o que falar no post da ex-namorada de Davi Internautas repercutem comentário de Carla Pérez Em destaque na publicação de Manny O comentário de Carla Pérez já conta com mais de 27 mil curtidas E centenas de mensagens deixadas por internautas Outra biscoiteira Criticou uma usuária do Instagram Os humilhados serão exaltados Escreveu outra Sempre Disse mais uma Ao apoiar o recado da ex-dançarina à empresária